O Hiro é o deus das trevas e personificação do mal na mitologia Maori. Ele vive no submundo e seu arqui-inimigo é também o seu irmão e deus das florestas, o Tani. Segundo a lenda, quando os corpos descem para o seu submundo, ele devora eles e a cada corpo que devora ele se torna mais forte. Vai ter uma hora que ele vai sair para a superfície para devorar tudo e todos. E é por isso que nessa cultura, a cremação dos corpos é uma prática muito comum.